Gente, vocês se recordam aqui que nós mostramos uma reportagem com a dona Elisa Nunes. Na ocasião, ela estava procurando o filho dela, que estava desaparecido há mais de 30 dias. Ele saiu de Três Lagoas para trabalhar em Montes Verdes, em Minas Gerais, e ficou desaparecido por 35 dias. Infelizmente, no último domingo, a dona Elisa teve a notícia que o filho dela foi encontrado, só que morto. O corpo foi encontrado lá em Montes Verdes. Eu conversei com a dona Elisa ontem e ela pede justiça, viu gente, pela morte do filho. O que eu quero falar para você, Ana, que não deixe meu filho no esquecimento. Eles lá não estão procurando mais meu filho e eu quero justiça. Primeiramente, o justiça de Deus e depois dos homens. O filho da senhora ficou desaparecido, né, 35 dias, como a gente já relatou o caso da senhora, estava desesperada procurando ele. Infelizmente, no último domingo, vocês tiveram a notícia de que ele foi encontrado morto. Ele foi encontrado morto onde? Ele foi encontrado morto num lugar, um local, que eu já tinha passado, o Mastranja tinha passado com corpo de bombeiro. E naquele lugar não tinha ninguém, não tinha ninguém. Aí duas mulheres, três mulheres, né, uma não quis se identificar. Fazendo que saiu da lanchonete e foi fazer caminhada, trilha, e viu aquela árvore caída e passaram lá e viram que era meu filho que estava lá. Ele estava no meio do mato? Uma mina, eu tenho as fotos, eu posso passar para você, e só que meu filho, eu vou te falar com toda certeza, meu coração de mãe, que meu filho não foi morto naquele local. Você jogaram ele lá? Porque se eu vou num canto, eu vou em um encontro com você, se eu cair, eu vou cair de cabeça, de cara no chão, não é? E meu filho não caiu. Meu filho estava de barriga para cima. E ele não foi morto naquele local, porque nós passamos lá. Os nove dias que eu fiquei lá em Montes Verdes, meu filho estava vivo ainda. Porque eles falam que estava sete dias que eles tinham morrido. E os trinta e sete dias, onde que ele estava? Desaparecido esse tempo todo. Desaparecido esse tempo todo. E a polícia falou o quê? Enfim, o que eles falaram? Que foi morte, qual a causa da morte? Saiu o resultado do laudo? A polícia não me falou nada que eu não conheço, eu não vi eles ainda lá. Falou assim, a morte dele foi morte indefinida. O que significa morte indefinida? Não sabe ainda a causa. Ele não sabe da causa, ele não tinha perfuração, não tinha braço quebrado, não tinha nada. Mas alguma coisa aconteceu com o meu filho. Porque meu filho não ia cair naquele riacho que nós tínhamos passado lá. Passou eu, meu sobrinho, o Mastrângelo. E o corpo de bombeiro passou naquele local. E eles falaram que estava sete dias morto lá. Quando o Mastrângelo viu ele, já estava a polícia. A polícia lá, a perícia já estava lá. E ele viu meu filho, ele falou assim, dona Elisa, muito estranho que o seu filho nem fedendo não estava. E a empresa que ele trabalhava, que ele saiu de Três Lagoas para trabalhar lá, a empresa não falou nada para vocês também? Nunca me ligaram para perguntar se eu achei meu filho, o que aconteceu com ele. Ninguém se falou nada. Os gastos que eu tive lá, eu paguei tudo com a ajuda da minha família, dos meus amigos. Mas com a ajuda da empresa, não. Eles me deram cinco dias marmita para mim comer. Só isso que eles me deram. Nunca ligaram para mim para saber assim, dona Elisa, seu filho apareceu? Não. Ninguém nunca ligou para mim. E nem os trabalhadores, operários que estavam com ele lá no alojamento, também ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Ninguém fala, só fala assim que ele teve um ataque de epilepsia. Que eu não acredito. Eu como mãe, meu filho nasceu dentro de mim. Meu filho nunca teve isso. E eles falaram que ele teve esse ataque. Uma serra mais alta do que isso aqui, ó. Ele, depois que ele teve dois ataques de epilepsia, subiu aquela serra. E é mentira. Tudo mentira, Ana. Mentira. Mentira o tempo todo para mim. Mentira que tinha polícia, corpo de bombeira. Não tinha ninguém. Eu resisti, eu não tinha corrença. A empresa não fez nada pelo meu filho, nem pelo meu filho e nem por mim. Eles tiveram gasto comigo. Cinco dias mandaram marmita para mim. Mas o resto, tudo foi minha família que me ajudou. Pois é, dona Elisa. A gente sabe que, né, infelizmente seu filho está morto. A senhora enterrou ele com muita dor na última segunda-feira. Mas o que a senhora quer é a justiça, né? Mesmo que ele não vai voltar, mas pelo menos que justiça seja feita. Se descubra o que de fato aconteceu, né? É. Ana Cristina, seu nome, né? Ana Cristina, eu vou te fazer um apelo. Não sei se você é mãe, mas eu sou mãe. E é em nome de uma mãe, coração destruído, acabado, que a minha vida até fiquei lá em Montes Verdes. Eu te peço, não deixa meu filho no esquecimento. Eu quero justiça.